Ah, linda pátria, estou bem longe O Black Friday, foi naquela promoção do dia que eles lançaram Que estava de 60% de desconto E essa outra aqui é uma caixa lá da Amazon De um box que aconteceu muito burburinho Que muitas pessoas não compraram, inclusive eu Quando ela foi postada pelas primeiras vezes Porque lá na descrição do vídeo estava aparecendo Que essa edição era em inglês E na verdade foi um erro de digitação E com isso, muita gente acabou não comprando Com medo de vir em inglês e tal Então acabei esperando até que lançaram de novo E aí eu consegui adquirir Saiu por cento e vinte e poucos reais Algo parecido assim Olha qual é esse box aqui Da tradição cristã da editora Shed Publicações Vou abrir aqui para vocês Composta aqui de cinco volumes A Amazon fez as loucuras no início desse mês Venderam muita coisa barata E aí, graças a Deus Consegui comprar esta obra fantástica Que vai falar sobre a tradição cristã Você que gosta de história da igreja Ou algo relacionado Com certeza você precisa comprar este box O surgimento da tradição católica Uma história do desenvolvimento da doutrina Nós temos aqui o espírito Do cristianismo oriental Aqui é o volume dois Vamos ver o volume três Deixa eu tirar este plástico aqui Porque o menino não Não fica desfaltado aqui E aqui nós temos o desenvolvimento Da teologia medieval Então ele vai contar a história Da tradição cristã Até os nossos dias atuais, eu creio A reforma da igreja e o dogma Esse é o volume quatro E aqui o volume cinco Vai falar da doutrina cristã E a cultura moderna Desde 1700 Então, aí um box Que você com certeza Precisa estar atento Que, mas infelizmente Ele não está mais em promoção, tá? Aí, ó Para vocês Essa obra aqui fantástica Da Shed Publicações Quero abrir também Para vocês aqui Esta obra que eu estava esperando Mais de anos Porque vocês sabem Que os livros da editora Cultura cristã Tem um preço bem elevado, né? Quase que surreal Mas aí Graças a Deus Eu consegui comprar esta obra E outros que irei Fazer um box Posteriormente E com certeza O review Pois são Duas obras aí Pesadíssimas, tá? Essa aqui, então, ó Essa aqui é uma sistemática Essa sistemática Ela estava custando Mais ou menos 220 reais Aí com aquelas promoções Da editora cultura cristã Que baixou para 60% Depois eu vou contar a minha história Olha, olha, olha Olha isso, olha isso Errei Essa aqui, na verdade Essa aqui é a sistemática do Adrian Acabei pegando a caixa errada Eu vou mostrar para vocês aqui O tanto de livro e caixa Que tem aqui Deixa eu tirar aqui Tem essa Isso aqui são tudo do Adrian Vou mandar para ele Lá para Paris Essa aqui Essa aqui era a caixa Que eu teria Que ter aberto para vocês, ó Aí aqui, ó São as outras caixas Que eu vou fazer um Unbox e review para vocês Aqui é lá na cultura cristã, viu? O promoçãozinho Que me abençoou Grandemente Então, pessoal Desculpa Essa aqui é a sistemática do Adrian Do John Framer Essa aqui eu já tenho aqui Está na biblioteca Ele adquiriu ela Mas, com certeza Você já deve ter visto aqui no canal Mas deixa eu abrir Essa aqui Essa aqui é outra sistemática, tá? Agora Espero Abrir a A caixa correta, né, gente? Nossa Deixa eu abrir aqui Essa sistemática Eu estava Muito querendo ela Pois Surgiu um burburinho por aí Que ela substituiria A sistemática De nada mais, nada menos Do Luiz Berkowski, né? Nós sabemos que a sistemática Do Berkowski É uma obra clássica aí Que já está no mercado Há vários anos E consolidada Mas Só de ter havido Esse burburinho Com certeza vale A pena a gente conferir, né? Olha aí As doutrinas Da fé cristã De Michael Horton Da editora Cultura Cristã É uma sistemática aí Como eu falei anteriormente, né? Devido esse burburinho Querendo ou não Querendo ou não A curiosidade Ela aflora Para saber Como assim Uma sistemática Melhor do que a do Berkowski, né? Mas aí nós temos Essa aqui, tá? Eu espero que em breve Eu não sei Se vai dar de eu fazer Review Review De todas as minhas sistemáticas Porque tem muitos vídeos aí Na internet Que ainda fica meio cansativo Mas aí Depende de vocês também Se vocês quiserem Bota aí nos comentários, tá? Que eu Posteriormente Poderei estar fazendo Os reviews De todas as minhas sistemáticas Aqui nós temos Uma teologia sistemática Para os peregrinos No caminho Vou dar uma folhada Nela aqui pra vocês Ela não é capa dura, tá? É capa bruxura Folhas brancas Uma diagramação aí Confortável, né? Ótima Então Aqui está, pessoal, tá? É um unboxing Não irei mostrar muitos detalhes Para vocês A não ser Em um review Posterior, tá bom? Espero que você tenha gostado Desse vídeo, tá? Leia livros Leia sua bíblia Nunca esqueça, tá? E Até os próximos Vídeos